Estamos aqui ainda na Mateo Bay, olha só aquele farol ali, esquina com a avenida Maria Cruz. Aqui é a altura do 2770 e o farol já está assim há pelo menos uns três dias. Cadê o CET? Aqui na Mateo Bay, literalmente na altura 2148 mais um farol apagado, eita, rapaz, essa Mateo Bay está complicada, está complicada o TED, né, oxe Maria. E não para por aí, mano, aqui na Mateo Bay, dois mil ou um e novecentos de alguma coisa, um e novecentos e setenta, mais um farol apagado, mano. Cidadão, reclame, denuncie, faça a sua parte, mano. Estou aqui na Mateo Bay, altura número 540, olha aí, mais um farol apagado, o amarelo piscante, rapaz. Tá, tá cruel isso aqui, tá cruel. Esse vídeo é um ofício que será encaminhado ao CET e à Prefeitura. Cidadão, entenda de uma vez por todas, depende de nós mudar esse cenário. Resgate o seu poder de indignação. Faça a sua parte. Pela proteção da fé, pela força da lei. Fiii. 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 Obrigado por assistir.